Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane. Hoje eu vou falar sobre a viúva do Mr. Catra, que o perdoou nada mais, nada menos que 27 vezes. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre esse assunto, então bora comigo que eu vou mostrar. É o seguinte, teve uma reportagem recente que me chamou muita atenção da viúva do Mr. Catra. Para quem não sabe, Mr. Catra foi um funkeiro aí, muito famoso. E ele era conhecido por ter muitos filhos e muitas mulheres. Ele simplesmente traiu esta viúva 27 vezes e ela o perdoou todas as vezes. Eles viviam um relacionamento aberto, só que ela não tinha parceiros, ele que tinha. Essa parte não ficou bem clara para mim, porque se eles viviam em relacionamento aberto, como que ela contabilizava essas traições, né? Ou talvez ele a traiu antes de abrir o relacionamento, e aí ela acabou achando melhor até abrir para não continuar sendo tão corna. Enfim, mas a questão é, hoje ela reconhece que era um relacionamento um tanto quanto tóxico, né? Porque, poxa, traição, assim, 27 vezes, né? É bem complicado. Uma vez já é complicado você ser traída 27 vezes. Óbvio que ela gostava dele, por isso que ela acabou aceitando. E muitas vezes a mulher nem gosta tanto do cara, mas tem uma dependência emocional aí, e até financeira, que acaba fazendo com que ela aguente certas coisas, né? Mas, agora mudando um pouco, falando de uma forma geral, né? Até que ponto vale a pena a gente ficar em relacionamento onde a gente está sendo tratada dessa forma, né? É uma questão a se pensar, né? A gente precisa se amar primeiro para depois amar o outro. A partir do momento que você não está sendo valorizada como mulher, que você está constantemente e recorrentemente sendo traída, tem que parar e refletir se é esse o tipo de relacionamento que você sonhou, ou o que você quer para a sua vida, né? Porque as pessoas acabam fazendo conosco aquilo que a gente permite que elas façam, né? Então, no caso dela, realmente achei bastante interessante a gente pensar, né? Até que ponto esse tipo de relacionamento é bom mesmo para a gente? Não seria melhor ela ter ficado sozinha, né? Não seria melhor ela ter se separado dele? Não ter esperado 27 vezes, mas já na segunda vez ter se separado? Até porque, gente, quando a gente fica com uma pessoa desse tipo, que trai a nossa confiança, que não é fiel, não é leal, é um tempo que você acaba perdendo com uma pessoa que poderia te tratar melhor, que poderia te honrar, que poderia aí ser fiel a você. Então, é uma coisa se pensar, né? Até que ponto vale a pena você ficar em relacionamento desse jeito, né? Onde você é tão maltratada. De fato, não vale a pena. E trouxe essa reflexão, porque hoje o que eu sinto é que as pessoas, elas não estão, digamos assim, valorizando de fato um bom relacionamento, uma boa pessoa, né? Muitas vezes já casam, aí falam, ah, se não der certo a gente se separa, aprontam, aprontam, aprontam. Então, quer dizer, se você acha que você não consegue ser fiel, está em um relacionamento monogâmico, então não case, sabe? Fique solteiro e aí você pode ter quantos relacionamentos você quiser, mas a partir do momento que você decide se casar, você tem que respeitar a pessoa. É claro, em um relacionamento monogâmico, né? Se for relacionamento aberto aí, é outro esquema. Mas relacionamentos monogâmicos, você tem que sim cumprir o seu papel ali de respeitar, né? Se ocorrer de se interessar por outra pessoa, ser transparente, ser honesto e falar isso para o seu parceiro, né? Juntos vocês vão decidir o que fazer. Mas não ficar enganando, né, o outro, porque ninguém merece estar em um relacionamento desse jeito, né? Porque quando você entra em um relacionamento, principalmente em um casamento, é uma aposta que você faz, né? Você acredita que aquilo vai dar certo, acredita que a pessoa vai estar ali junto com você. Se for para fazer isso, então fica solteiro, sabe? E hoje em dia isso está cada vez mais comum. É incrível, né? As pessoas, elas estão simplesmente, assim, fazendo aquilo que... cedendo aos seus desejos e não pensando nas consequências. Às vezes larga uma família incrível aí, que foi conquistada aí há anos, por uma aventura. Será que vale a pena? São coisas para se pensar. E você aí de casa, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!